Estou aqui no Batalhão Ambiental com o subtenente Alessandro, que vai falar mais para a gente sobre a apreensão de um caminhão carregado de madeira aqui em Porto Nacional na manhã desta terça-feira. Subtenente, fala mais para a gente como aconteceu essa apreensão. Bom, Rodrigo, hoje por volta das 8h40 da manhã, o delegado titular da Delegacia do Meio Ambiente aqui de Porto Nacional, o doutor Antônio Oliveira, ele solicitou a nossa equipe se fizesse presente aqui numa madeireira conhecida aqui de Porto Nacional, onde segundo denúncia feita naquela delegacia, estaria um caminhão no pátio da madeireira, possivelmente com madeira irregular. No local foi solicitado pelos agentes o documento de origem florestal, que é a licença válida para todo o transporte e armazenamento da madeira, conhecida por DOF. É nesse documento, Rodrigo, consta tanto a origem, o destino, o veículo que vai fazer o transporte e o itinerário. Segundo a Instrução Normativa nº 21 de 2014, a Instrução Normativa do Ibama, em seu artigo 48, inciso 2 e 3, se houver qualquer desvio do itinerário ou mudança do veículo a ser transportado, essa licença perde a sua validade. E a licença que ele nos apresentou, ela tinha a origem no município de Maués, no estado do Amazonas, e o destino seria ao município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Então, lógico, na hora que nós vimos a licença aqui, já percebemos que o itinerário tinha se desviado, por esse motivo a licença perdeu a validade, o condutor com o veículo e a carga foi conduzido à central de flagrantes, onde foi apresentado a delegada de plantão, o condutor do veículo, e logo após, tomadas as medidas criminais, a gente tomou as medidas administrativas, que foi a apreensão do caminhão e da madeira, que foram conduzidas ao pátio do quartel do comando-geral em Palmas, e está lá à disposição do órgão ambiental competente. O madeiramento agora ele perde, né? É, a madeira vai ficar apreendida, né, e o caminhão, depois de desenrolar todo esse processo, deve ser restituído ao dono. Lembrando que o condutor foi autuado no valor de R$ 7.530,00 e terá aí 20 dias para recorrer do procedimento. A madeira vai ficar à disposição do Natura Teams para outros procedimentos. Obrigado, subtenente, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto